Não mais estaremos calados Como seres alados Que voam no silêncio Da sua solidão Queremos que venha da força A maior ventania Afinal, poesia Que ninguém mais cantou E não importa se não há muito O que falar da minha Nem há dados do que passou E não importa se não há sombra Que apague o movimento Da luz dentro do cantor Reina a luz do seu amor Não passa de um tempo tomado Como simples anúncio Das cabeças que pensam Alcançar o poder Poder é saber da criança Da saúde do velho Das mulheres famintas Com tantos pra criar E não importa se não há muito O que falar da minha Nem há dados do que passou E não importa se não há sombra Que apague o movimento Da luz dentro do cantor Deinados do seu amor Não passa de um tempo tomado Como simples anúncio Como simples anúncio Das cabeças que pensam Alcançar o poder Poder é saber Poder é saber da criança Da saúde do velho Das mulheres famintas Das mulheres famintas Com tantos pra criar E não me importa se não há muito O que falar da minha Nem há dados do que passou E não me importa se não há sombra E não me importa se não há sombra Que apague o movimento Da luz dentro do cantor Nem há dados do que passou Nem há dados do que passou E não me importa se não há sombra Que apague o movimento Da luz dentro do cantor Reinados do seu amor E não me importa se não há sombra Não há muito o que falar da minha Nem há dados do que passou E não me importa se não há sombra Que apague o movimento Da luz dentro do cantor Reinados do seu amor E não me importa se não há muito O que falar da minha Nem há dados do que passou